Qualquer indivíduo que realmente acredite que seres supra-humanos concederam à nossa raça informações sobre os objetivos de sua existência e do mundo ainda está em sua infância. Não há outra revelação senão os pensamentos dos sábios e mesmo esses pensamentos estão sujeitos a erros, como é a sina de tudo o que é humano. Arthur Schopenhauer